Sejam todos bem-vindos ao webinar Configurador de Produtos Desmistificado. Meu nome é Wanderlei Heisner, eu sou da Engenharia de Aplicações da SKA São Leopoldo. Bom, nosso assunto de hoje, nosso tema de hoje é Configurador de Produtos. Hoje as empresas enfrentam uma necessidade de customização dos seus produtos, desde variação dos modelos, a evolução do produto e produtos especiais. E o que pode parecer algo muito simples, normalmente se torna uma dor de cabeça muito grande para as áreas comercial, engenharia de desenvolvimento, porque normalmente os configuradores possuem especificações alfanuméricas para a seleção de configurações. Então o que acontece, quando nós temos, por exemplo, uma boom 150% na engenharia, e eu vou escolher esses itens de forma integrada ao ERP, eu vou escolher nomes ou números. E o que isso acarreta para o desenvolvimento do produto? Que muitas vezes eu acabo não conseguindo escolher as coisas corretas para as aplicações necessárias. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu esteja comprando um carro com um teto solar elétrico, um Skywindow, por exemplo. Quando eu escolho esta opção, eu tenho várias coisas atreladas a isso, como, por exemplo, um chicote elétrico específico para essa parte, eu tenho trilhos para que o vidro corra dentro, eu tenho sistema de vedação. Então são vários componentes que estão agregados a isso. E no momento dessa escolha, se eu não souber exatamente o que eu estou buscando para inserir, eu posso estar colocando um chicote errado, por exemplo, eu posso estar colocando o tipo de canaleta para aquele teto solar errado. Então isso acontece com muita frequência dentro dos sistemas. E aí eu nem digo que é uma culpa do sistema ERP, mas sim da forma como ele consegue buscar essas informações de acordo com o que elas estão cadastradas. Qual é a grande dificuldade disso? É justamente eu não conseguir ter a visualização 3D das minhas aplicações. Esse é o grande problema do configurador de produto quando ele é alfanumérico. E isso eu vou mostrar um pouco mais para vocês na sequência agora. Bom, quando nós falamos de configurador de produto, tem algumas coisas que vêm sempre à mente e que são um problema na maioria dos locais. Como eu já havia dito antes, problemas de consulta alfanumérico, sem ter certeza do que é o item escolhido, problemas de visualizar o item em 3D associado à sua escolha, a dificuldade em criar as variações desses produtos, o que pode e o que não pode em relação um ao outro, dificuldade de filtrar as escolhas de acordo com a necessidade. Então esses são temas que são muito frequentes dentro do configurador de produto. E agora eu vou começar a mostrar algumas coisas para vocês do que a gente vai falar aqui. Bom, eu vou falar de linha de produtos e variantes, esse é o nosso fluxo de apresentação. Identidade visual, configuração de padrões, regras de configuração, a possibilidade de usar uma matriz e escrever as regras, definir o contexto da aplicação e aplicação dos filtros de configuração. Esse vai ser o nosso fluxo. Bem, quando eu falo de configurador de produto alfanumérico, é mais ou menos isso que vocês estão vendo na tela. Então eu tenho vários códigos, vários nomes, e aí eu começo a fazer as minhas escolhas, baseado normalmente no Mabum 150%, onde eu tenho tudo alocado e eu vou escolhendo o que eu quero. Mas quando a gente fala de uma gama muito grande de itens possíveis de escolha, por exemplo, eu tenho 3 mil variações de escolhas, por exemplo, no meu produto. Estou usando um exemplo bastante grande de produtos aí, enfim, são vários tipos de segmentos e cada um tem a sua especificidade. Mas nesse caso, o que acontece? É muito difícil de eu ser assertivo em 100% dos meus processos aqui, das minhas escolhas. Por quê? Porque eu estou tratando somente com nomes e números. Então fica muito difícil. Quando a gente fala de configurador de produto, eu vou mostrar para vocês dentro de um software específico, que é a 3D, é a 3D Experience, na realidade não é um software, e sim uma plataforma que contém uma grande quantidade de soluções para várias áreas, inclusive a de configuração de produto. Então ela vai funcionar mais ou menos assim, quando ela é baseada em módulos e interface. Então vejam que eu tenho, por exemplo, o meu produto, e aqui eu usei SK como exemplo, mas dentro disso eu tenho uma linha de produtos. Eu tenho, por exemplo, uma escavadeira para construção, uma para mineração, e dentro dela, dentro de cada uma dessas linhas de produtos, eu tenho meus modelos. Então, por exemplo, na de construção, que é o que a gente vai usar como referência para essa demonstração aqui, para esse webinar, eu tenho dois modelos, CS70 e o CS120. E a das minerações também. Então, dentro de cada uma desses modelos, eu ainda posso ter as minhas variantes. Que no caso aqui, eu optei por mostrar duas aqui para vocês, que é o sistema de pá, a parte do braço de carregamento. Então, eu optei por mostrar nas variantes aqui o sistema de concha dessa escaladora, o motor, que aí ela tem as variantes. Por exemplo, na parte da concha, ela tem com duas capacidades, ela tem a de 1.200 e a de 1.600. Assim como no motor, ela vai ter a de 100 HP e o de 80 HP nesse motor. E aí, ainda posso ter as opções, por exemplo, de acessórios dentro dessas configurações. Por exemplo, então, eu tenho o interclima, por exemplo, eu tenho o GPS, eu tenho o USB, eu tenho o Wi-Fi a bordo. Dentro do Wi-Fi, ainda posso ter pacotes, por exemplo. Dentro de qualquer uma das opções que eu possa inserir pacotes. Então, por exemplo, eu tenho o sistema de Wi-Fi free, de alta velocidade, com pacotes pagos. Então, assim, eu posso ter inúmeras variações dentro dos meus produtos, de forma que eu consiga controlar isso de uma forma mais fácil. Bom, quando a gente fala de linha de produtos e variantes, eu vou mostrar aqui um apanhado para vocês, e aí vai ficar mais fácil de entender. Bom, primeira coisa, eu vou começar criando a minha linha de produtos. Então, ela é bem simples, é um primeiro preenchimento daquilo que eu quero fazer, e aí eu passo para criar meus modelos. Então, eu tenho um modelo que é voltado para a construção e um para a mineração. Então, criando esses modelos aqui, eu começo a me preocupar agora nas minhas, meus, vamos dizer assim, nos meus modelos, as versões. Então, por exemplo, eu tenho a CS70 e a 120 também. Eu vou deixar aqui nesse processo, nós vamos trabalhar somente na CS70. Então, aqui eu tenho uma variação com dois modelos, versões de modelos diferentes. E agora eu vou partir para colocar as minhas variantes desse modelo. Então, o que pode variar entre itens dentro deste modelo? Então, aqui eu começo a descrever essas funcionalidades. Por exemplo, eu vou ter o sistema de concha, eu vou ter variação de cores, eu vou ter variação de países, vou ter variação de motores e vou ter variação de eixo de giro do sistema. Então, no sistema de carregamento dela, qual é a variação que eu vou ter? Eu vou ter uma com capacidade de 1.200 e vou ter outra com capacidade de 1.600. Nas cores também, eu sigo fazendo os mesmos processos. E aí eu até estou mostrando duas formas diferentes dentro do mesmo aplicativo de fazer as coisas, né? De colocar, por exemplo, agora eu estou determinando que ela vai ter duas variações de cores, laranja e amarelo. Vou colocar as minhas variantes aqui agora. Como eu usei dois métodos diferentes, eu vou simplesmente atribuir aquelas duas primeiras para que ela fique aparecendo conforme a cor também. Então, vejo que dentro do carregamento e dentro das cores, eu tenho duas variações. E agora eu começo a fazer na parte dos países, né? Que aí eu vou ter uma variação para a França ou para a Índia e uma para o Japão. O mesmo processo segue para a parte dos motores. Eu vou ter dois tipos de motores, 100 HP e 80 HP. E a capacidade de giro dessa dessa escavadora, ela vai ter duas opções de 11.8 RPM e 12.8 RPM. Estou ativando essas configurações agora dentro do processo para que eu possa começar a utilizá-las. E essas são a parte da criação da linha de produtos e variantes. Passada essa parte, um dos itens que acaba facilitando muito para quem está fazendo, está pegando, por exemplo, uma Boom 150% e atrelando as suas capacidades para determinar as configurações, é que eu tenha a identidade visual. Como isso acontece dentro do sistema? Então, para cada item desses aqui, eu tenho uma imagem. Por exemplo, nesse modelo CS70, eu tenho essa imagem aqui que atribui o modelo. Nas capacidades de carga de pá, por exemplo, eu vou ter a 1.200 e eu vou ter uma imagem para 1.600 também. E assim sucessivamente para todos os itens. como cores. Isso vocês vão entender logo mais adiante, como isso se torna fácil na hora de buscar as configurações lá, que eu consiga na hora de selecionar, eu escolher o que eu quero, se torna muito mais fácil tendo esse apelo visual. Então, isso é bastante importante e auxilia muito para quem está fazendo as configurações. Então, o processo é bem simples, é simplesmente colocar uma imagem e atribuir ela à variante. Então, com essas variantes colocadas já, todos os seus itens estabelecidos com suas cores, cada um deles aqui, vou colocar ainda para a escavadora, vou colocar para o modelo de construção aqui também e, por fim, vou colocar para a parte de Minas também, uma imagem que associa a esse produto. Então, com todos esses apelos visuais identificados, eu parto para a configuração padrão. E aqui é importante a gente falar a respeito de configuração, porque dentro das empresas, e aí isso varia de empresa a empresa, mas existem várias formas de atribuir variações. Por exemplo, em muitas empresas existem produtos que são padronizados, ou seja, eu tenho meus itens e aqueles itens são os padrões de mercado. Então, tudo que não for o padrão de mercado, ela passa a ser um produto especial que tem que passar pela engenharia de produto para que possam ser feitas as alterações de acordo com o cliente. E aí ela começa por ser uma order vindo do comercial. Então, você tem um desejo de algum cliente, o comercial traduz isso, se é possível, passa para a engenharia de produto para ela tecnicamente validar se é possível ou não utilizar e aí se começa a fazer. Então, eu posso ter por order, por acessórios, então, por exemplo, eu tenho um ônibus, por exemplo, eu quero colocar uma banheira de hidromassagem nesse ônibus, por exemplo, eu posso, é um acessório e é preciso só ver se é possível ser implantado dentro do ônibus. A mesma coisa são as evoluções de produto, por exemplo, se eu lançar um carro com motorização 1.0, por exemplo, eu posso ter uma evolução desse meu produto para passar a ter ele um carro quase com as mesmas características, porém, com motor 1.6, um modelo Sport, por exemplo, com motor 2.0 e assim sucessivamente. Então, são as evoluções do produto. Como eu disse, eu posso ter standard e eu posso ter custom, ou seja, as customizadas e aí as variações entre elas. Então, isso é importante da gente poder fazer e aqui eu vou mostrar para vocês a atribuição de, por exemplo, de configuração de alguns elementos padronizados. Então, eu vou criar três configurações aqui, um para cada país. Então, por exemplo, eu estou começando a criar configuração para a França e vou definir o que é o default para a França, o padrão francês dessa dessa escavadora aqui para a construção. Então, eu estou definindo aqui e aqui é importante que a gente fale, até vou dar uma pausa aqui no vídeo para mostrar como é importante essa parte da identificação visual. Fica muito mais fácil na hora de eu escolher, por exemplo, o item aqui desde que eu consiga enxergar o que eu estou buscando aqui, por exemplo. Obviamente, aqui a gente tem dois, três itens, duas, três variáveis possíveis para cada um desses itens aqui. Mas imagina que eu tivesse 10, 15 variáveis para esses itens. Fica muito mais fácil se eu tenho um apelo visual para esses itens aqui na hora de escolher. Além de eu ter o código ou o nome aqui, eu ainda tenho essa opção de ter a identidade visual desse item. Então, aqui, por exemplo, na França eu já defini a configuração e agora eu vou partir fazendo as mesmas coisas para a Índia nesse modelo. Então, para a Índia aqui eu vou escolher o tipo das variáveis que eu quero, que tenha como padrão nesse item. Então, toda vez que eu for buscar essa configuração padrão, ele vai carregar esses itens aqui e aí vocês vão entender um pouco mais adiante por que isso é importante, que eu já tenha, por exemplo, um padrão ou tenha selecionado vários tipos de configurações. Então, conforme eu vou criando isso aqui, essas aqui são as standard, mas eu posso criar as customizadas e eu vou mostrar um exemplo disso mais para o final para vocês de como criar uma configuração específica diferenciada dessas padrões. Outra parte muito interessante no configurador de produto é poder escrever as regras ou mesmo utilizar uma matriz matemática para que a gente possa fazer essas definições. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Bem, aqui eu vou aplicar uma matriz, por exemplo, nesse primeiro processo para definir o que é padrão dentro de cada uma daquelas configurações que eu criei. Então, por exemplo, eu tenho configurações, eu tenho várias possibilidades de escolha, mas em algumas ali eu quero colocar alguns critérios estabelecidos. Por exemplo, toda vez que for o país índia o default vai ser a PAH 1600 e a cor amarela. Então, isso é uma definição que eu tenho para este país. Então, ele não permite que eu escolha outro daqueles dois ali. Quando eu escolho as expressões matemáticas aqui, as expressões para mim poder escrever as regras, porque o que acontece em muitos casos? Aqui eu vou escrever uma pequena regra aqui que diz mais ou menos o seguinte aqui. Então, aqui eu escrevi o seguinte. Quando o país for França, ele vai indicar ali, que o sistema de giro dele vai ter a capacidade de 11.8 RPM. Mas eu tenho várias opções aqui dentro, eu vou mostrar algumas para vocês aqui. Então, são sistemas que me permitem. Então, eu tenho por critério, por operadores padrões, standard, sistemas de requerimento condicional com codependência e opções que têm incompatibilidade. Então, eu vou mostrar alguns deles para vocês aqui. por exemplo, vou até voltar um pouquinho aqui para a gente pegar essa primeira parte aqui, que é a parte dos critérios. Então, por exemplo, eu posso ter várias opções dentro do mesmo sistema. Por exemplo, quando eu defino que a cor é azul, então somente aquilo vai estar estabelecido. mas eu posso dizer, por exemplo, que a cor é azul e verde. Isso aqui não está aplicado, isso aqui é só um exemplo dentro desse processo, não está aplicado as nossas cores lá, as nossas identificações lá. Mas, por exemplo, então quando eu escolho cor, eu posso definir uma cor específica ou mais de uma cor. Ou, simplesmente, se eu escrever só cor, ele vai associar todas as que tiverem dentro do sistema das variáveis lá dentro que eu defini. Quando eu passo a buscar operadores standard, então aqui eu tenho algumas expressões que eu posso utilizar. Por exemplo, na expressão, eu posso ter expressão 1 e expressão 2. Por exemplo, cor é verde e a cidade é Paris. Ou expressão 1, or, cidade é Londres ou o país é França. Ou só uma expressão, a cor verde ou cidade Londres e a nacionalidade francesa. Ainda posso ter uma outra expressão, por exemplo, de negação, não cor azul. Então, eu posso ter uma especificação para isso também. Quando eu busco requerimento condicional, o requerimento condicional então funciona da seguinte forma. Quando ele indica a cidade é Paris, indica que o país é a França. e assim eu posso ter várias combinações aqui dentro das condicionais, de acordo com os critérios que eu for utilizando. Quando eu utilizar com codependência, então eu tenho expressão 1 equivalente à expressão 2. Então, a nacionalidade francesa equivale ao país França. E assim eu poderia ter mais outras aqui, enfim, não existe número de especificações que eu possa fazer para cada um. Então, eu posso escrever à vontade e fazer as combinações possíveis aqui dentro. Então, uma não interfere na outra a não ser que elas se conflitem pela regra que eu escolhi. Então, toda vez que ela conflitar ela vai mostrar também um aviso dizendo que a regra conflita com a outra que já foi criada por exemplo que está especificada ali. Então, é importante que isso seja visto na hora que eu estou criando. Ele vai dar o alerta, vai avisar e aí ele vai colocar vários sinais dentro dos processos ali onde é que isso aí está acontecendo. A outra são estados incompatíveis. Por exemplo, cidade é Londres e não indica o país França. Então, eu posso ter essa de incompatibilidade também aqui como uma das regras de escrita. Então, no momento que eu confirmo essa regra ele me dá um ok, ele vai colocar um sinal aqui em cima dizendo que ela foi salva e aí ela passa a fazer parte desse processo aqui dentro. Seguindo aqui então, o nosso próximo passo agora é definir o contexto dessas aplicações. Por quê? Eu já defini, criei regras, criei configurações, eu criei as minhas variáveis, mas eu preciso dizer que dentro de um contexto específico ele vai operar. Então, a possibilidade é que todos possam entender. Vou voltar aqui e vamos aplicar essas configurações. Então, ela é bastante simples. Primeiro que eu passo a usar um dashboard agora e aí é interessante que cada um, cada usuário dentro da empresa que for fazer isso aqui pode ter o seu dashboard com as suas aplicações específicas. Nesse caso aqui a gente usa um app específico que é o Product Structure Editor. Então, ele é um widget, a gente arrasta ele na tela, configura aqui de acordo com os meus critérios, conforme eu quero deixar ele em termos de tamanho e tudo mais, e aí eu insiro o item que eu quero. então aqui eu vou buscar a montagem a Eboom 150%, que eu tenho lá já criada, e aí eu vou atribuir, então observem, vou até dar um pause aqui, que aqui como ela é uma Eboom 150%, ela tem a concha 1200 e 1600, os motores de 80 e 100, as três cores, as duas cores, desculpe, aqui o laranja e o amarelo, os três países, Índia, Japão e França, e assim como o sistema de giro lá de 11.8 e 12.8 RPM, então isso está tudo aqui, então vejo que existe as duas conchas, os três países estão identificados aqui pela sua bandeira, aqui as duas cores vão estar atribuídas aqui, uma está sobreposta à outra, por isso que a gente não está enxergando, então aqui agora eu preciso simplesmente atribuir, em que contexto que eu estou trabalhando para essa Eboom 150%, bom, eu estou trabalhando dentro da construção, bom, então aqui agora para cada uma dessas especificações, por exemplo, vejam que eu escolhi o bucket, então eu selecionei o 1600, se eu simplesmente digitar lá 1200, ele identifica direto aquela de 1200, e assim eu vou fazendo para todas as outras aqui, as variantes e especificando o que eu quero que tenha variação aqui dentro, o que eu quero que possa fazer configuração aqui, então para isso eu vou dar uma acelerada aqui para a gente avançar nesses itens aqui, então já estou na cor, o país, novamente aqui, por fim o país e por fim os dois sistemas de RPM de giro aqui dessas opções, bom, agora com tudo atribuído, agora vem a parte interessante onde é que eu começo a ver os resultados desse meu processo aqui que eu fiz até aqui, de todas as configurações que eu determinei, então, quando a gente tem muita variação de produto, nós precisamos de uma ferramenta que seja poderosa para que a gente possa buscar os filtros de acordo com o que a gente precisa, então aqui eu vou mostrar para vocês que fica mais fácil, então aqui eu tenho as configurações e agora vou buscar um filtro e vou buscar uma configuração, vou escolher uma daquelas três configurações que a gente criou, busquei a Japão, então vejam que quando eu busco a configuração a Japão, lembram que eu criei lá no começo eu disse, bom, toda vez que for Japão ele vai ser com 1600, obviamente o país Japão, sistema de giro de 12.8 RPM, o sistema de motor de 100 HP e a cor dele vai ser laranja, então veja que quando eu sigo aqui e aplico esse filtro, o processo já carrega com todas as informações que eu determinei, então veja que está laranja, eu peguei a concha maior lá na frente, sistema de carregamento maior e o interessante é que ele filtra todo o processo aqui também, então por exemplo, eu tinha uma Eboom 150%, no momento que eu apliquei a minha configuração, ele passou a filtrar as submontagens aqui, todas elas com os itens que eu preciso, então dentro desse aqui existem vários componentes aqui, depois eu até posso abrir para vocês, para vocês poderem ver, então são vários componentes aqui dentro e ele filtra exatamente pelo que eu estou definindo, então veja, 12.8, o país é Japão, a cor é laranja, o sistema de motorização é de 100 HP, a pá carregadeira é de 1600 e a base, ela não tem variação, a base sempre segue a mesma, ou seja, a esteira aqui, toda a carcaça é sempre a mesma, o braço aqui é sempre o mesmo, ele não tem variação, só o que tem variação são esses cinco itens aqui, então vou seguir aqui e vou buscar uma outra configuração, vou tirar essa aqui, e vou buscar as outras duas configurações para que vocês vejam esses processos acontecendo, então eu busco França, por exemplo, aplico e confirmo essa minha busca, então ele vai filtrar, já colocou como amarelo, colocou a bandeira francesa aqui, colocou a de 1200, o motor é o de 11.8, o motor, desculpe, é o de 100 e o gira é 11.8, quando eu busco o Índia, por exemplo, a configuração Índia, ele vai buscar todos os filtros relacionados a E-Boom da Índia, então vejam, buscou a bandeira, colocou 1200, os motores, tudo adequado de acordo com as minhas variações lá que eu defini dentro daquele meu processo padrão, mas eu também posso fazer a busca, em vez de buscar aqueles standards, eu posso vir aqui e selecionar, por exemplo, quando eu seleciono o Japão, vejam que o Japão, ele não tem nada atribuído como default, ou seja, eu posso escolher qualquer uma daquelas configurações ali, de acordo com o que eu quero, não quer dizer que não exista uma configuração padrão para o Japão, existe uma configuração padrão, mas, por exemplo, se eu quiser usar aquela configuração que eu já tenho, Japão, com mais algumas variações, porque eu não fui lá e disse, por exemplo, no Japão, que o tipo de pá é aquele específico ali, ela é a default, só pode ser aquela, então, eu deixei livre isso para mim poder fazer esses, aplicar esses filtros de acordo com as minhas necessidades, então, vejam que aqui ele vai buscar de acordo com o que eu quero, colocou Japão, laranja, 1600 de pá e assim sucessivamente, 12.8 de giro e 80 HP. Essa é uma das formas de eu buscar essas configurações e aplicar as suas variáveis aqui dentro de acordo com os meus filtros, então, eu posso escolher uma configuração padrão ou eu posso ir buscar a configuração de acordo com as necessidades, então, agora a gente está dentro do 3D Experience no Native Apps, ou seja, eu não estou no sistema web como eu estava até anteriormente, aqui dentro, aqui é uma montagem, então, eu tenho a escavadeira no iBoom 150% e aqui eu tenho a minha submontagem flat, ou seja, eu tenho a base que serve para todos e aí eu tenho, por exemplo, o que que configura com o que? a 1600 com a 1200, a 80 com a 100, a capacidade de motor, as cores, eu tenho o laranja e amarelo, os três países aqui e os dois sistemas de giro, então, aqui eu tenho outra funcionalidade ainda que eu posso buscar, por exemplo, 3D Configurator, que ele abre um app específico para mim buscar essas configurações, então, veja, eu estou buscando, quando eu selecionei, lembra que eu criei aquela expressão lá da França, que quando o país for França, o sistema de giro é 11.8, então, veja, que quando eu selecionei o país França, automaticamente ele carregou aquela regra que eu estabeleci lá, mas as outras coisas, ela não tem nenhuma regra estabelecida, ou seja, ela está totalmente livre para eu escolher o que eu quiser aqui, então, eu vou buscar uma pá de 1600, veja que conforme eu vou selecionando, ele já vai aplicando as minhas configurações, por isso que é importante que eu possa ver aqui e ao mesmo tempo já fazer um comparativo aqui, quando eu mudo para Japão, por exemplo, eu posso buscar as cores aqui, porque ele não tem nada estipulado fora do padrão lá, mas eu posso fazer as configurações de acordo com o que eu quero, por exemplo, aqui agora, eu posso ir lá buscar a configuração, por exemplo, da Índia, como é que ela é a configuração da Índia, a padrão, a da Índia é assim, a configuração padrão da França é desta forma aqui, então, ele carrega os opcionais e altera o 3D, o Japão, então, o Japão vai trocar a cor, por exemplo, aqui que eu me lembro, ó, colocou laranja para 1600, mas ao mesmo tempo, eu posso vir aqui e dizer, por exemplo, ok, eu quero fazer uma nova configuração, então, eu quero escolher, por exemplo, 1200, quero escolher amarelo aqui, o país continua sendo o Japão, eu quero escolher 80 HP e quero salvar essa configuração, então, eu vou criar uma nova configuração, ela não é mais uma padrão aqui, mas ela é uma configuração alternativa, uma configuração customizável, então, eu estou dizendo, por exemplo, essa alta, Japão alternativa aqui, ela é 1200, é amarela, vai ter 80 HP, vai ter 12.8 RPM, eu só estou colocando no descritivo para poder identificar fácil, então, no momento que eu faço isso, e agora vou lá buscar as configurações, o Japão, ele passou a ter criado, eu tenho as três que são as padrões, então, por exemplo, eu vou trocar aqui só para ele não carregar mesmo, e aí depois eu busco aquela do Japão, por exemplo, então, agora eu busco a do Japão, ele carrega aquelas opções que eu escolhi, então, ele salva isso e eu posso fazer várias combinações, enfim, ela é infinita as configurações que eu posso fazer nesse processo, então, isso é bastante interessante que eu posso criar, e aí entra muito a questão, por exemplo, quando eu tenho a parte de order boom que vem do comercial, por exemplo, onde é que o comercial diz, olha, eu quero esse produto dessa e dessa forma, eu tenho o padrão assim, mas o cliente pediu que fosse assado, então, eu vou lá e vou criar as configurações, porque eu já tenho uma e-boom 150%, eu simplesmente preciso escolher o que que eu vou aplicar, então, isso se torna muito fácil, e aí eu posso obviamente salvar esse processo para que quando eu precise buscar ele de novo, eu possa inserir ele. Então, assim, resumidamente, existem muitos benefícios em usar um product configuration dessa forma que eu mostrei para vocês, primeiro, porque eu visualizo as minhas escolhas em um formato em 3D, então, isso é primordial para quem está fazendo, se tu entrar dentro da engenharia de produto e perguntar para todo mundo que cria esse processo, a capacidade de tu enxergar o 3D sendo aplicado ao processo e tu entender como é que ele funciona ali, é muito mais simples. Visualizar a relação dos itens configurados, então eu consigo ver, por exemplo, que ele filtra e-boom para mim conseguir pegar todos os itens, aí ele filtra submontagens e todos os itens que estão associados àquelas minhas variáveis. A possibilidade de usar uma matriz para criar as configurações, tanto uma matriz normal ali quanto uma de expressão, então eu posso escrever as regras, que tornam isso um processo muito mais simples. Então, em nome da SKI, eu gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que nos próximos dias agora nós teremos a continuação desse processo e aí entra a parte do Process Plane, entra a parte da M-boom até a P-boom e assim nós vamos ter vários webinários para vocês nesse futuro próximo. Muito obrigado e uma boa semana a todos.